Beza galera, Jânio da Francisco falando, mais um vídeo aqui pro canal Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha Porque nós vamos aprender uma música muito legal do Grupo Revelação Só me dá prazer, facinho de tocar, bora! Só me dá prazer, facinho de tocar, bora! Só me dá prazer, hoje em dia é prazer, vem com o Cristo só de onde tá Quando o amor é sempre a ser feliz, a gente vai ser social Se você tá assistindo essa aula até aqui, deixa o like no vídeo Porque essa música vale a pena, né meu velho? Além disso, ajuda o canal a crescer Galera, é o seguinte, quem tá no meu curso 2.0 na versão turbo Um curso completo do Iniciante Avançado Aperta o link que tá na descrição do vídeo Espero lá, o curso mais completo do Brasil Cavaquinho, banjo, cavaquinho com afinação de bandolim, teoria Tem tudo lá no mesmo lugar, espero você! Beleza galera, vou passar aqui um detalhezinho da introdução ali Não sei se foi proposital, mas ele já começou fazendo direto o Mi com a 7 Tanto tempo a gente Já começou a voz Se você for tocar aí pra ficar mais tranquilo, pra entrar cantando Faça o Lá e depois prepara Um compasso em cada acorde Um, dois, um, dois, tanto tempo a gente Tá bom? Fica mais tranquilo, né? Tamo junto Vamos lá.